Oh Laurindinha Está começando o programa Top Tour, mais um programa especial e esse nós estamos hoje na porta de entrada da Europa, que é a cidade de Lisboa, aqui no país Portugal, nosso país de origem, o país que descobriu o nosso querido Brasil. Nós estamos aqui na segunda colina hoje e essa vista maravilhosa que vocês têm ali, lá no fundo o rio Tejo, hoje está um pouquinho nublado, nós não conseguimos visualizar muito bem, aqui do lado de cá também a fonte, nós estamos hoje aqui no alto da segunda colina, a segunda colina Lisboa é uma cidade conhecida como a cidade das sete colinas, são sete colinas, estamos aproximadamente 130 metros do nível do mar, Lisboa uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes e Portugal um país com quase 10 milhões de habitantes. Então nós vamos começar esse nosso passeio aqui por Lisboa, a porta de entrada da Europa e você vai acompanhar tudo isso no nosso programa Top Tour, tenho certeza que vocês vão gostar e fazer a sua reserva para vir junto conosco conhecer um pouco mais de Europa Top Tour para você. Ainda bem a tempo, ai, 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 de arranjar mulher. E essa aqui é o fundo agora a Torre de Belém, um monumento que faz parte do patrimônio histórico da humanidade. Bem as margens aqui do Rio Tejo, Rio Tejo que é o rio principal aqui de Portugal. Mais ao fundo ali do lado esquerdo nós temos também uma ponte Pencil, que é muito parecida, aliás, foi construída pela mesma construtora da Golden Gate de São Francisco, na Califórnia. Então Portugal também tem diversos atrativos onde você vai poder se divertir um pouquinho. O tempo já está melhorando, nós já estamos praticamente já tirando os casacos, porque o inverno aqui é um inverno não tão rigoroso quanto no restante da Europa. Lisboa é um clima menos agradável, nós estamos aqui gravando durante o inverno e você vai continuar acompanhando o Top Tour, Torre de Belém e muitos monumentos para você. Naquela casa de esquina mora a senhora do monte E a convidência divina mora ali quase de fronte Por fazer bem a desgraça Bom, vamos entrar agora na igreja de São Jerônimo, construída em 1596, século XVI. Uma igreja realmente muito bonita, cheia de histórias, muitas pinturas. Dentro dela nós vamos encontrar, inclusive, túmulos do Luiz Vaz de Camões, túmulos de grandes reis portugueses, túmulo também do navegador Vasco da Gama. E ela foi tombada pelo patrimônio histórico da Unesco em 1983. Então é o patrimônio histórico da humanidade e você só acompanha junto comigo no Top Tour. Não sei se está na igreja, se naquela moradia, com a mágoa que desconsola, a pobreza se conforta, na certeza de uma esmola, na certeza de uma esmola. Quando bate aquela moradia Bom, gente, agora chegamos aqui ao povoado de Cascais. É um pequeno vilarejo bem no litoral, aqui já é o Oceano Atlântico. Daqui, se a gente olhar lá longe, deve chegar ao Brasil, né? Algumas seis horas de voo aí nós já estamos lá no Brasil. Então é um vilarejo de pescadores bem realmente parado no tempo, vamos dizer assim, como o nosso guia diz. E aqui a gente encontra, assim, além da praia muito bonita, lógico, diferente das praias do Brasil, ali também os lugares pra gente almoçar, são bem, assim, típico europeu, né? O pessoal senta nos cafés e pode degustar aí pratos como tradicional bacalhau português, né? E nós vamos acompanhar um pouco mais daqui a pouquinho. Vamos também para Estoril, vamos também para Sintra, exatamente. E depois voltamos à Lisboa, continuando o Top Tour especial sobre Portugal. Música Bom, esse é o Cassino de Estoril, um dos maiores cassinos da Europa. Nós vamos passar também durante essa viagem pelo Cassino de Monte Carlo, que é um cassino super chique, que é rérrimo. Passamos agora a pouco também ao lado do Autódromo Internacional de Estoril, onde o Ayrton Senna foi pela primeira vez em 1988 campeão do mundo de Fórmula 1. Infelizmente não paramos lá, não pudemos falar um pouquinho sobre o Autódromo, mas vocês estão vendo as imagens aí. Então agora nós vamos entrar um pouquinho no Cassino, logicamente que não pode filmar, não pode fotografar. Vamos jogar um pouquinho, quem sabe a gente sai daqui um pouquinho mais rico. Música Música Bom gente, agora chegou a melhor parte lógica, a gente sempre gosta dessa área, que é a área da culinária, da gastronomia. Vamos experimentar uma autêntica comida portuguesa. Já nos deliciamos aí com o caldo verde, caldo verde, como eles dizem aqui, como eles dizem aqui em Portugal. Estamos tomando aqui uma cervejinha da Sagres, não é uma brama, lógico, né? A brama, infelizmente aqui, não encontramos ainda. E, deixa eu tomar um golinho já. Muito boa. E provaram o delicioso bacalhau português, tradicionalíssimo bacalhau português. Aqui na cervejaria do Trindade, que é um local realmente muito bem frequentado, no bairro Alto. Hum, 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 tá bom aí, gente? Todo mundo concorda? Hum, eu não sou Ana Maria Braga não, mas olha, hum, delicioso. Realmente o bacalhau da cervejaria do Trindade está, a cervejaria do Trindade está totalmente aprovado. E eu quero que você seja o próximo turista a estar aqui no Top Tour, aqui em Lisboa, curtindo aí toda a vida portuguesa, com certeza que vai ser muito boa, ok? Venha com gente, o telefone está aí no seu vídeo, o e-mail. E você está mais do que convidado para estar curtindo a Europa, juntamente com a CVC Europa Mundo e o Top Tour. Se Deus quiser, ainda bem é tempo, ai, 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 de arranjar mulher, ainda bem é tempo, ai, 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 de arranjar mulher, Ele torna a vir, se Deus quiser, ele torna a vir, se Deus quiser. Ainda bem...